Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e vou fazer aqui hoje com vocês mais uma receitinha muito fácil de preparar e deliciosa. Se você gostar, me ajuda clicando no botãozinho gostei e deixando aquele super joinha. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Então vamos começar preparando aqui a calda. Eu já coloquei aqui na panela uma xícara de açúcar, o açúcar pode ser o refinado ou cristal, tanto faz. Deixei aqui no fogo baixo até que esse açúcar esteja totalmente derretido. Aí eu vou ficar mexendo, tá? Para não queimar. Então agora aqui, ó pessoal, o açúcar já está totalmente derretido. Eu vou acrescentar meia xícara de água. Tome cuidado ao acrescentar essa água, porque sobe um vapor e pode te queimar, tá? Não fique com o seu rosto muito próximo. E agora vamos ficar aqui mexendo até dissolver totalmente, tá? Porque ele dá uma cristalizada assim, ó. Mas rapidamente ele dissolve, tá? Ó, então agora aqui o açúcar já foi totalmente dissolvido. Já vou desligar o fogo que está pronto aqui a nossa calda. Então agora aqui, ó, vou despejar a calda aqui na forma. E vamos deixar reservada enquanto preparamos o pudim. Eu estou utilizando essa forma retangular. Eu vou deixar a medida dela aqui na descrição do vídeo, juntamente com os ingredientes. Mas se você quiser fazer uma forma redonda de pudim mesmo, aquela forma que tem um furo no meio, pode ser também, tá? Qualquer forma aí da sua preferência, qualquer assadeira da sua preferência. Tem que ser alumínio porque vai para o forno. Ó, prontinho. Vamos deixar aqui reservado. Agora, pessoal, aqui no liquidificador nós vamos colocar cinco ovos inteiros. Você pode retirar a película da gema se você conseguir. Se não, esses ovos podem ser peneirados, tá? Vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas. Vou colocar também uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. Vou acrescentar aqui quatro colheres de sopa de leite em pó. E vamos colocar também 800 ml de leite. E agora, nós vamos bater, e vamos bater por aproximadamente cinco minutos, tá? Tem que bater bastante. Prontinho, eu bati por cinco minutos. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma forma que é um pouquinho maior do que a que eu coloquei a calda. E aqui eu coloquei, ó, duas xícaras de água, água quente, tá? E coloquei umas gotinhas de vinagre, que é pra não escurecer as assadeiras. Vou colocar essa que já está com a calda aqui dentro. E agora, nós vamos despejar essa mistura que batemos no liquidificador. Eu vou utilizar aqui uma escumadeira. Se você não tem escumadeira, você pode utilizar uma peneira. Ou você pode também utilizar uma espátula, tá? Pra você bater assim e deixar escorrer. Agora aqui, pessoal, nós vamos cobrir a forma com papel alumínio. A gente vai cobrir só a forma do pudim, tá? Não é a que está por baixo. Ó, prontinho. Agora, vamos levar para o forno pré-aquecido. O forno 240 graus. O meu aqui é 240, vai ter outros aí que é 250, tá? Então, vamos levar para o forno. E assim que estiver pronto, eu volto mostrando pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, acabei de retirar o pudim do forno. Como eu disse pra vocês, o tempo de forno é aproximadamente uma hora. Vai depender aí de cada forno, tá? Entre uma hora, uma hora e dez minutos, é isso aí. Vamos retirar aqui o papel. Agora, eu vou esperar esfriar, tá? Eu já espetei o palitinho aqui e já sai sequinho, tá bom? Vou esperar ele dar uma esfriadinha. Hora que esfriar, eu vou levar para a geladeira e deixá-la na geladeira umas duas, três horas, tá? Pra desenformar geladinho. Ai, gente, esse pudim é muito delicioso. Muito bom. Então, pessoal, o pudim já está geladinho. Agora, vamos desenformar. Então, deixa eu pegar aqui pra desenformar aqui com vocês. Essa delícia. Então, vamos ver aqui como está. Ai, gente, que delícia. Olha que lindo. Então, pessoal, olha só que delícia. Que pudim lindo e delicioso. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa. Você vai surpreender a todos. Todos vão amar, porque é muito gostoso. Então, pessoal, eu espero muito que tenham gostado dessa receitinha, tá? Que vocês façam aí na casa de vocês. Conta aí pra mim nos comentários o que você achou. Muito obrigada a todos. Eu vou ficar aqui provando essa delícia. E fiquem todos com Deus. Não esquece, clica no botãozinho gostei. Deixa pra mim o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus